Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês por que que eu tenho um saco com água pendurado aqui na porta da minha cozinha. Gente, é uma dica maravilhosa, fácil de fazer e também muito útil. Tenho certeza que vocês vão gostar e também vão compartilhar. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, pra fazer essa dica, nós vamos precisar apenas de saco plástico e aí, gente, saco transparente, tá? Não pode ser colorido. Faça um teste antes pra ver se o saquinho não tá furado. O meu aqui já tá molhado porque eu testei, tá? Pra ter certeza que não tá furado. Então, assim, olha, um saquinho normal aí, ó, gente, ó, tá? Mas transparente. Vamos precisar também de barbante, né, o cordão e esses ganchinhos ou então elástico. Aqui eu não tenho elástico, então eu vou tá usando aqui esses ganchinhos e vamos precisar de água. Água natural, água da torneira mesmo, tá? Uma quantidade boa, porque a gente vai ter que colocar aqui pelo menos metade aqui do saquinho com água. E nós vamos fazer aqui, pessoal, um repelente natural contra insetos. Mosca, mosquito, penelongo, tá quente, tá calor, gente. Olha, por mais que você deixe a sua casa limpa, sempre tem uma mosca, um mosquito, né, no banheiro, na cozinha, incomodando. E muitas pessoas aí que gostam de fazer churrasco, essa aqui é uma boa dica, pessoal. Vocês vão ver como é se livrar de insetos em segundos. Parece mágica, de tão incrível que é essa dica. Então, vamos lá, deixa de enrolação, né, e vamos mostrar aqui como que funciona essa dica, gente, ó. Tá aqui o saquinho. Como eu já falei, já testei antes pra ver se não está furado, tá? Então, agora, gente, ó, vou colocar aqui com cuidado, né, água. Aqui eu tenho uma caneca de água, mas se for preciso, a gente coloca mais. Ajeitar aqui pra não cair pra fora. E aí, gente, ó, só colocar aqui a água todinha aqui nesse saquinho. Pronto, olha só, se precisar, dependendo aí do tamanho do saquinho, vocês colocam mais água. Mas, como eu falei, olha, tem que ter uma quantidade boa, ó, não está vazando, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fechar aqui o nosso saquinho. E aí, eu vou estar usando esses ganchinhos, pessoal. Quem tiver aí o elástico, pode usar elástico, tá? Gente, olha, fique tranquila, né, como vocês estão vendo, eu estou fechando o saquinho. Então, pode deixar esse saco aí na sua casa. Não tem problema aí de, né, o pessoal falar de mosquito da dengue e tal. Até esse daí vai ser, inclusive, né, repelido, tá, gente? Então, não tem problema nenhum de nenhum mosquito entrar aqui dentro, tá? Porque está bem fechadinho, ó. Então, é realmente pra repelir insetos, repelente natural. Que você pode deixar aí na sua casa inteira. Área de serviço, cozinha, banheiro. Olha só. E agora, gente, vou mostrar pra vocês aonde eu vou estar colocando aqui esse saquinho. E outros também espalhados aqui na minha casa. Olha, pessoal, pendurei o saquinho aqui na porta da minha cozinha. Porque a gente sabe, né, cozinha, banheiro, parece que são os locais preferidos dos insetos. E aí, gente, tem uma explicação pra isso, sim, né? Por que que o saquinho com água serve como repelente? Simples, gente. O inseto, quando ele se aproxima aqui do saco, reflete a própria imagem. E isso faz com que ele se assuste e mude a direção. Então, é por isso que ele não consegue ficar num ambiente onde você vai colocar esse saquinho plástico com água. E aí, minha outra dica, se você for fazer um churrasco ou se for um local assim, um ambiente maior, você até coloque mais de um saquinho. Porque, olha, gente, resolve muito mesmo, tá? Vão sumir os insetos aí da sua casa. Então, coloque no banheiro, coloque na cozinha, na área externa, aonde você preferir. E até mesmo, né, no quarto, aonde você for dormir, porque ninguém merece pernelongo. Então, gente, que dica muito fácil. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês já conheciam essa dica. Se inscreva no canal. Um beijo pra todo mundo. E até a próxima dica!